Ao terceiro mês de uma gravidez de risco, Mariana ainda não conseguiu uma consulta na unidade de saúde do bairro da cremação em Belém. Ela já chegou até a procurar atendimento em outro bairro. E nada, ainda não consegui nada. Bom andar nos dois postos e nem não consegui nada. Dona Cleonice sofre com dores na coluna. Ela ainda não conseguiu fazer os exames e muito menos atendimento com especialista. Meu problema é que é coluna. Eu pedi para pagar e não consegui. Então até hoje, hoje em dia eu vim toda emplastada porque eu não tenho condição de pagar planos de saúde, porque eu sou pobre. A unidade de saúde da cremação atende cerca de mil pacientes por dia. Segundo a direção, cada médico chega a atender até 47 pacientes em apenas um plantão. Em frente ao prédio, os usuários aguardam na enorme fila só para conseguir agendar uma consulta. Horrível. Já pensou? Ficar em pé até a hora da consulta. Tentamos falar com alguém responsável pela unidade e quem nos atende é a assistente de administração. A funcionária confirma os problemas denunciados pelos usuários. É porque o espaço, como você vê, é pequeno. Então a diretora está providenciando bancos para eles ficarem sentados. Alguns usuários também reclamam da falta de remédios, mas na unidade, segundo o farmacêutico, todos os medicamentos básicos estão disponíveis aos pacientes. Tanto hipertensão, diabetes, antibiótico, pediátrico também tem toda a linha. E nós temos ainda as tiras para diabetes, tem tudinho. E os controlados também. A diretora nos recebe e permite a entrada da equipe. Nos corredores estreitos, vários pacientes aguardando a consulta. A diretora alega que assumiu há pouco tempo a administração e culpa pacientes que vêm de outros bairros pela lotação na unidade. Fica difícil a gente, com uma estrutura pequena dessa, qualquer quantidade de pessoas já enche a unidade, né? Então, mas está todo mundo sendo atendido, né? E a gente está marcando de segunda a quinta. Sexta-feira a gente já marca de novo para segunda, para não ficar sem o atendimento no sábado e domingo. Mas é essa estrutura que a gente está encontrando. E a gente está tentando fazer a melhor possível a melhora da unidade.